O Conselho Nacional de Juventude, que formula e propõe políticas públicas para a juventude, vai escolher os membros da sociedade civil para participar do grupo. Vamos conversar com a repórter Carolina Rocha, que tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os representantes da sociedade civil do Conselho Nacional da Juventude compõem dois terços do Conselho, ou seja, 40 vagas. O mandato é de dois anos e podem participar atuantes de organizações não governamentais e movimentos juvenis. A novidade deste ano para as inscrições é o formato informatizado, ou seja, pela internet, através do site do participatório. Para explicar melhor sobre as eleições para o Conselho Nacional da Juventude, ao meu lado está Murilo Amatinex, secretário executivo do Conjuve. Boa noite, Murilo. Como os interessados em se inscrever podem comprovar essa atuação pública? É no setor da juventude. Bom, boa noite aos telespectadores. A eleição do Conselho Nacional da Juventude, para nós, é um momento muito importante, porque acontece num momento onde a participação social tem sido reforçada pela agenda do próprio governo, e, inclusive, onde nós comemoramos o momento importante que a nossa democracia tem vivido. As entidades, os movimentos juvenis, entidades de apoio, poderão participar da eleição do Conselho Nacional da Juventude e deverão apresentar, nós estamos chamando de um relatório de atividades no nosso processo informatizado, que comprova que já realizou atividades com juventude, já realizou pesquisa, ou, no caso, se é um movimento juvenil, se tem uma atuação cotidiana, quais são as suas bandeiras para o fortalecimento das políticas de juventude. De certa forma, são requisitos bem amplos que nós estamos considerando, mas que comprovem que elas têm atuação de fato com os jovens. E nessas 40 vagas, existem vários setores representados, né? Você poderia dizer para a gente quais são eles, por que foram escolhidos? Então, desde o início do Conselho, a sua criação em 2005, junto com a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho sempre primou pela diversidade da juventude brasileira. Então, nós temos representações diversas lá, que vão desde a juventude LGBT, dos movimentos estudantis tradicionais, da juventude religiosa, das diversas matrizes, da juventude trabalhadora, seja ela urbana, rural, da juventude dos povos e comunidades tradicionais, que, inclusive, é a grande novidade desse processo de eleição, que é a inclusão da cadeira de movimentos juvenis de povos e comunidades tradicionais, de uma agenda de inclusão social que esse governo tem feito, e da cadeira de juventude indígena, que já foi incluída na última gestão, mas que agora, de certa forma, sai fortalecida para, digamos, tiver uma atuação muito importante e vão continuar nesse processo também. E a informatização das inscrições, você acha que vai atrair mais interessados? Ela parte de uma agenda que a Secretaria Nacional de Juventude, o Conjuve, tem feito de informatizar o processo de participação, de dialogar nos canais onde a juventude tem atuado mais ativamente. A partir da criação do participatório no ano passado, o Observatório Participativo da Juventude, muita coisa, já temos mais de 10 mil usuários integrados, e muitos movimentos têm participado das comunidades, proposto uma agenda de discussões. Então, o que nós procuramos nesse momento é informatizar o processo eleitoral, ou seja, as entidades farão a sua própria inscrição lá, enviarão seus documentos comprobatórios no próprio participatório, nós teremos um canal de tirar dúvidas, de perguntas e respostas, ou seja, para poder fazer também um processo muito amplo, transparente, com certeza, na nossa opinião, vai fazer com que mais movimentos juvenis, desde aqueles que têm uma atuação mais restrita, possam participar do processo eleitoral do Conselho. Agora, vamos falar um pouquinho do trabalho do Conjuve nesses anos de atuação, quais têm sido os principais trabalhos, as principais deliberações por ele feitas? O Conselho tem sido muito ativo nos processos de participação juvenil do país. As duas conferências de juventude, que cada uma delas mobilizou de mais de 400 mil jovens, foram momentos fundamentais da nossa política nacional, em especial da política nacional de juventude. Está na nossa agenda contribuir para a construção e o fortalecimento contínuo da política nacional de juventude, nós temos um plano nacional de juventude que está sendo elaborado através do governo, de vários ministérios, com o Conselho, assim como também nós temos uma agenda para o segundo semestre, que é o Pacto pela Juventude, que é tradicional do Conselho, que faz com que todos os candidatos, em todos os níveis, possam assinar um compromisso com a juventude brasileira, um compromisso que faça com que ele se comprometa, de fato, com a inclusão no seu programa de governo, com as pautas da juventude. Essa é uma agenda muito cara para o Conselho, é algo que nós faremos junto com muita mobilização no segundo semestre. Obrigada, Murilo. Então, para lembrar, até o dia 17 de maio, as inscrições para representantes da Sociedade Civil do Conjuve estarão abertas no site do participatório. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Obrigada. Obrigada.